Ela ia viajar ou você? E ela ia ficar... Não, eu ia viajar porque... No dia seguinte eu ia pra Espanha, lembra? E você foi? Fui. Ele fez a Eurotour lá. Nossa, e eu fiquei de ligar pra ela. Nossa, esqueci. Cabeça minha. Prometi ela no vídeo e acabei. Pedi desculpas pra ela depois. Eu mando mensagem. Tá, não tu manda mensagem, tu tem o número dela. Eu aviso ela, fala, desculpe. Puta, lembrei agora que você estoura. Qual o nome dela mesmo? Oi? Você lembra o nome dela? Cara, tem coisa que eu guardo pra mim. É, entendi. Eu não quero expor. Eu não quero expor. Mas, mano, a parada da farofa, velho. Eu tô vendo, tá dando essas polêmicasinhas, sabe? Tipo, a galera macetando. Mano no obras, foi pra Dark Room lá, mano. Então, cara, o leite é o seguinte. Vamos falar de farofa. Eu, por exemplo, eu gostaria de ir uma farofa um dia. Mas o meu principal interesse de ir qualquer... Lógico, festa é legal. Mas ia ser um conteúdo do caralho pra mim. Não, acaba que, tipo... A galera de fora não entende. Mas virou uma parada que é... Mano, tá todo mundo lá. Tipo, muita gente para pra assistir lá. Todo mundo fala do bagulho que tá rolando lá. E tô querendo ou não, mano. É um evento muito foda. Igual, tipo... A primeira BGS que eu fui... Na época, eu ainda era da B4. Eu nunca tinha ido em nada. Relacionada, nichada, assim. Nunca tinha visto, tipo, outra pessoa... Na época, eu tinha, sei lá... Tava batendo 500 mil seguidores. Eu nunca tinha visto, tipo, uma pessoa que tinha 1 milhão, 2 milhão, tá ligado? Então, foi a... Pô, tava na BGS, encontrei um monte de gente na época. Já hypeou pra caramba. Agora, imagina um lugar que... Igual a farofa que hoje em dia... E tá todo mundo. É. Tipo, de todos os mundos possíveis da internet. Não, ela alugou um avião da Latam. Eu acompanhei... Se eu não me engano, foi até a Andressa que veio aqui no... Aqui no podcast, a namorada do Willow. Aí eu vi os stories dela. Não, Willow Watson. Willow Watson. Não, é sério. Eu acho que eu tô na bolha aqui. Eu literalmente não sei quem é. Não, Willow Watson. Não, não, não. Voltando aqui. Quem é essa GK? O que ela faz? Cara, então... Eu não conheço. Juro, pô, Deus. Eu vou te explicar. Como é que ela hypeou? Mano, ela é uma pessoa, assim... Ela tem um humor peculiar dela. Tá. Tipo assim, se eu não me engano... Posso estar falando uma besteira. Mas se eu não me engano, ela é nordestina. Ela é engraçada. Tem um sotaque carregado. Tem um sotaque mais carregado. Tipo boca. Hã? Sim, sim, sim. Já carrega um humor e tal. E ela... Eu acho, tá? Eu lembro que ela tinha uns vídeos no YouTube bem antigamente. E ela dá uma sumida do YouTube. E meio que eu vou... Pelo menos pra mim, né? Na minha bolha, assim. Eu voltei a vê-la no Instagram. Ela começou a fazer bastante conteúdo pra Instagram. E o estilo meio despojado, debochado, tal dela. Tipo de mina meio louca. Meio que um conselho de saia, assim. Bato franja. Uma parada meio assim. Entendi. Ela meio doidona. Foda-se, tal. E zoava com a cara dela mesmo. Não, mas ela também já faz há muito tempo, né? Não, é de saura. A gente não saura. Tipo... É... Igual quando eu comecei a sair com o Nobru, né? E o Nobru já tava, tipo, um pouco... Muito fora da bolha. E aí eu comecei a conhecer muita gente. Aí o pessoal falava... Ah, tu também joga? Não sei o quê. Ah, eu conheci por causa do Free Fire. O Nobru. Aí falou de Free Fire. Aí começava. Aí, tipo, pra explicar as coisas, mano. É verdade. É outro mundo, mano. É a mesma coisa que você perguntou, tá ligado? É uma parada bizarra, porque, ó, pra você ter ideia, eu tava... Eu acompanhei alguns sites de fofoca, nas revistas online, lá no Instagram. E, cara, aí, tipo, o que o Nobru tá beijando de boca... Falaram aqui que você não tem de título ainda na carreira. O que o Nobru já beijou de boca nessa farofa, o Bach não tem de taça ainda. Mano, Free Fire. Só que assim... Não, porque você não acompanhou, né? O Nobru, esse mês, ele tava viajando... Ele foi pra, acho que Londres, voltou, foi pro Catar. Aí, ele voltou, eu saí com ele aqui, e depois ele foi pro Catar. Ele arrumou um jeito de sair lá também. Voltou. Foi pra CSXP. Do nada. Voltou pra casa, no outro dia, tava no avião, indo pra farofa. É, filho da puta, só não tem tempo pra vir no Groselha. E diz ele que ainda vai pro Catar de novo. Tomara. Dizem que vai, né? Não, ele vai, ele vai. De novo? Duas vezes? Vai. O que que é isso? Ele foi uma pela Blaze, lá com o John, né? E agora vai com o bagulho da R10 Score. E aí, eu sei que, tipo, a bolha é tão bizarra, assim, cada um vive na sua, que se eu não saio de fofoca, tipo, o Nobru, não lembro quem ele tava ficando, tava ficando com alguém. Todo mundo. É, tava beijando alguém lá, e aí, cara, tinha um comentário com quase mil curtidas, assim, nossa, gente, nem sei quem é esse cara, fui ver o perfil dele, ele tem mais de 10 milhões de seguidores. Porque é bizarro, cara. No site de fofoca tem muito isso também, né, mano? É outro mundo, cara. É outro mundo. Tipo, assim, Nobru, cara, que é o cara, se você for na parte do eSports, porra, não tem quem não conheça. E aí, a GQ é a mesma parada. Só que na questão de socialite, questão de Instagram, é a mesma parada, mano. Só que ela, tipo, assim, uma galera que já tá no ramo, acho que de trampando, assim, de influência há muito tempo, tá ligado? Tá. Então, tipo, ela anda com a galera também que já é muito grande. Ela é muito grande. Então, a ideia, um negócio que deu um burst nela, ela foi a primeira brasileira, influencer, brasileira, que fez algum job com a Balenciaga, camiseta aí do baque de 15 mil reais. Ela foi a primeira que... Ela foi a Balenciaga? Foi a Balenciaga, foi. Ela ganhou uma bolsa da Balenciaga, um convite... Acho que foi o negócio de Milão, que teve agora há pouco, que foi uma zafera, tudo. Ela foi uma da... A Balenciaga anotou ela. Ela é muito rapada, mano. E assim, cara, ela fez essa parada da farofa, ganhou super certo a primeira. E aí, mano... Não, e aí tu vê que ela pegou as coisas que não deram certo e aí dessa vez ela fez tudo, tipo, mudou muita coisa, tá ligado? Um avião, mano. Um avião que deu certo. Tipo, na outra falaram que teve muita gente que entrou que não era, tá ligado? Que não era convidado. Isso. Bicão. E aí, dessa vez agora, botaram até um lance de todo dia ter que ter uma pulseira, aí troca, tá ligado? Entendi. Então, tipo, ela deu um up. Então, isso que é foda, né? Claro, vai melhorando. Mas é melhorando. E vai chamando mais gente, agora, porra, tem bem mais patrocínio, porque aí ganha moral, cara, o bagulho vai indo. E outra, muita gente vai pelo hype e tem que ir tudo bem, tem que ir mesmo. Você falou de patrocínio, um patrocínio inteligente. Um dos patrocinadores dela é o Listerine, porque vai todo mundo beijar na boca. Então, mano, tá ligado? Podia arrumar pro Cantalhos, hein, Fadonhas, também. Aí, ó, já chora, olha pra câmera ali, ó. Por favor, né? Alô, Listerine. Oito anos que eu faço o quadro, Listerine. Dá essa força aí, né? Listerine House. Não, e tá geral fazendo até em show agora isso aí, tá ligado? Tá, mano, viralizou essa porra. Claro, não fui eu que inventei, né? Não, óbvio. Óbvio que não, né? Só que assim, a galera tá fazendo em tudo que é aglomeração. Os caras tão subindo o palco, mano. Porque é da hora, mano. Só que a parada que eu faço lá é legal, porque é com a galera da cultura geek. Entendeu? A galera é de cosplay. Eu procuro pegar os caras que é mais nerdão igual eu era. É meio espelhar em mim, aquela porra. Que eu era nerdão, com 18 anos eu nunca tinha beijado ninguém. E, tipo, sofri pra caramba. Hoje eu faço os caras serem felizes. E as minas também. Então, a ideia é essa. Isso é da hora, mano. Agora, o Dark Room, cara. O Dark Room da GQ. O Nobro tava lá, ficou lá. Ele foi? Foi, mano. Eu vi na Alex Gossip lá. O Rodox é igual aquele show que pode ser tipo assim... Já tô preparado. Aí é busca, tá ligado? Todo mundo que tá no lugar sabe pra ficar clicando e vendo o ex-visto ali, tá ligado? Na verdade, eu nem tô querendo ver. É que realmente, mano... Eu nem vi o Stories do Nobro. Eu vi na Adaletes lá, que aparece bastante pra mim. E aí eu vi que ele foi pro Dark Room com uma tona de Carolina. Acho que é ex do Edder Militão. Eu não sei, velho, inclusive. Nossa, a Carolinelle, velho. Não, não é essa, então. Ah, não. Acho que é. É a Carolinelle. Acho que é. A Bach. A Bach. É essa. É essa. Nossa, a Carolinelle, um tempo atrás eu conheci ela e tal. Foi até meio que próximo, velho. Ela é muito lá pra Londrina, velho. Porque ela era da DR, né, no começo. Até deu uma treta. Nossa. Eita. Que doideira. Olha o que eu lembrei. Mano. Deu alguma tretinha de bobeira, de cabeleireiro, sei lá o que. Ela é de quem, não sei o que. Saiu em alguns... É, acho que foi ela e de quem. Uma treta boba, assim. Mas acho que se resolveram. Ah, se resolveram. Agora tá lá, mano, pegando mano narigas. Cara, pegando mano narigas. Tá no brisão da Belão. Caraca, velho. Mas... O John também é muito louco, mano. Não tem como não. O John? Não tem como não, mano. Já... Já... Não tem o Fênix ainda lá, você é louco. É feliz que a gente tá lá também. É, daí tem só... Eu vi uma foto que tava também o Coringa. Mas o Coringa é casado bonzinho, né, velho? Vai, a Tainá foi junto. Só tira foto. Olha... Desculpa, mas se o Coringa tinha solteiro... Calma. Nossa. O que ele falou? Calma. Eu falei, ah, mano. Ah, mano. Falei, ah, mano. Não, se ele tinha solteiro, ia Tainá também. Os dois já tá passando rodo, velho. Deus abençoe. Igual o Nine. God bless. Igual o Gordox também namorando. Tá mesmo? Faz tempo. É isso. Ah, algo de boa, né, cara? É. Putaria, mano. Não é pra mim, trota. Não é pra mim, trota. Obrigado.